Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Tudo tem que ser na hora que você quer Porque quando eu quero você ignora Mas eu deixo livre como tu quiser Porque quando chega a noite você descontrola É muito fácil pensar que eu sempre vou estar disponível Quando você perceber eu já tô em outro nível Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber E tá sofrando porque você quer Tá cheia de marra doida pra me ver Qual é? Qualquer dia desse eu meto pé Eu não tenho tempo pra perder mulher E tá sofrando porque você quer Tá cheia de marra doida pra me ver Qual é? Qualquer dia desse eu meto pé Eu não tenho tempo pra perder mulher Então dança a noite inteira, toda na doideira Bebe, perde a linha, liga pra falar besteira Perde a saideira pra me dar canseira E tu tá ligada que eu não tô de bobeira Mas vai chegar o dia que tu vai ligar e eu não vou atender E essa euforia com o absoluto vai virar deprê Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Então dança a noite inteira, toda na doideira Bebe, perde a linha, liga pra falar besteira Perde a saideira pra me dar canseira E tu tá ligada que eu não tô de bobeira Mas vai chegar o dia que tu vai ligar e eu não vou atender E essa euforia com o absoluto vai virar deprê Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Toda noite tu me liga, me liga bebê Toda noite tu me liga, depois de beber Tá aí sofrendo pro que você quer Tá cheia de madura pra mim ver qual é Qualquer dia do seu metupé Eu não tenho tempo pra perder mulher Tá aí sofrendo pro que você quer Tá cheia de madura pra mim ver qual é Qualquer dia do seu metupé Eu não tenho tempo pra perder mulher